. 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 Torturador espeto! Haha, torturador espeto. Correço a minha lâmina. Tô com 40%? Nem fudendo. Que isso, cara? O cara é muito pica. Por que tão baixo, velho? Mas tem a superior em armas, pontudo. Não entendi. Ah, mas eu não perco o menos 5 só se eu escolher isso. Eu entendi que era isso, eu podia escolher se eu vou perder o menos 5 ou não. Não entendi. E onde que eu desativo isso? Eu não quero deixar o tempo inteiro ativado. Não tem nenhum botão para desativar. Não tem nenhum botão para desativar no meio do combate ou não? Para todas as minhas sanções aqui. É, eu acho que nesse caso não tem não, mano. Pô, dá para aumentar as linhas aqui, eu estou sofrendo com esses espacinhos pequenos. Já sim, ó. Realmente para mim não tem como. Acho que é só, assim, talvez seja na hora que bater também. Ou não. Ai, velho. Eu ganho ataque bônus, mas eu tenho que andar. É uma passiva aqui, mas tem superior de armas. Cada ataque com armas pesadas corpo a corpo, não se conhece sempre o suficiente, aí esteja impunhando com as duas mãos. As lojas de ataque sofrem menos 5 de penalidade, mas o dano aumenta em 10. Você falou que podia desativar isso aqui a hora que eu quisesse? Aparentemente mentiu para mim. É uma passiva. É uma passiva. Eu vou ascender. Calma aí que eu já crio. A vitória se espera. Eu tenho! Acho que... Realmente, é um negócio ficativo ali, mano. Eu tenho! Vou matar esses caras aqui atrás. Mago, arquivo, todas essas porra. Vamos ver o que é esse bichinho novo aqui. Beleza, ele é uma cabra. É uma punta de uma cabra. Tomar oito de dano da chama sagrada é foda. Solado Nilba. Vai fundo que tem suporte, gente. Tanto de projétil quanto de magia. Tô assustei, deu cinco de dano. Tô matando meu bode mesmo. A barra tem embaixo nome, itens passivos e a classe comum. Vai chegar o turno dela agora e a gente vê melhor. Passivas. Ah, é aqui mesmo. Brabo. Boa bola. Ao tom de Nan Bunu novecunar. A SCULEA A SCULEA MACER Hydro Como é que funciona quando o bode morre nessa versão do Baldur's Gate? Eu lembro que no D&D 5 quando o doida desmaia na forma animal ele volta para a forma humana com a vida que ele estava. É assim aqui? Ou nem? Acho que a gente vai descobrir. Eita porra! Acho que deu 26 de dano. Ou talvez eu possa voltar para a forma humana e descobrir o que ele estava. É, acho que é assim então. Esse bicho tem vida em. Ah, esse bicho tem muita vida isso aqui. Desparada, veio para cima. Quero tirar minha força mesmo. Esse bicho tem muita vida, vou ativar o negócio de novo. Nossa, eu perdi muita chance. Difícil. Nossa, uma média ainda. Olha! Caralho Gui, que cajadada mano. O cara tirou 5 na cajadada. Respeita mano. Onde está esse arqueiro? Em algum ponto daqui. Aqui. Errei. Entendo. 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 Que fãs que esses mortais foram! Peço ajuda a ser surtido dos goblins. Jamais. Morro mas não peço ajuda para um goblins. Eu sou um cara que eu tenho meus princípios, sabe? Eu não me rebaixaria tanto. Meu caminho é verdadeiro. Cara, para mim não tem diferença. Goblin é goblins. Que fãs que eu tenho! Esse cara vai descer dali não? Desce ai amigo. Que fãs que eu tenho! Aí anda hein. Essa cara de armadura, esqueci de novo disso. Eu to usando os esporos, sempre que é impossível. O que é isso? Esse bicho está de alta sacanagem comigo. O que é que eu estou? Donald! A hora de atacar. A sobrevivência é tudo que importa. Tem um parasito ilícito nesse corpo. Você deve ter uma olhada. Só o segundo. Consumindo o parasito. Nem consegui ler. Nem consegui ler. Entendeu gente? Calma. Do nada apareceu um corpo na minha frente. Todos os cadáveres que eu matei sumiu. Apareceu um bicho no meu dedo no tutorial sumiu. E agora estou com a narradora. Não estou entendendo nada. O que é esse cara? Do nada brotou um cara para me prender. É isso? O que é isso? Oxi. Quem é você mano? Quem é você mano? Brotou um cara aqui comigo do nada. A policial imaginária. Não sei mano. O que é isso? Não entendi nada. Quem é você? 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 Quem é você um cara employmentado dentro de uma forma com なarna. Um cara dead now? Um cara feita. Não entende aí. tinha um escudo melhorado? se o portador carrega a marca da absoluta ele ganha um bônus de mais 1 em teste resistência não tenho mas eu adoraria ter heroísmo eu não entendi nada quanto ao parasita porque ficou interrompido ai eu não sei mais o que aconteceu simplesmente sumiu o diálogo do parasita para mim eu não tinha apertado nada, tudo isso que aconteceu agora eu não apertei nada, não cancelei diálogo nenhum eu não entendi lufas nem sei onde está esse parasita agora é isso? eu queria ver, parar, examinar eu não queria consumir isso aqui não mano, se eu puder evitar eu não gostaria não eu adorei não sabemos se a sacerdotisa viscera poderia ter nos ajudado mas sendo uma goblin acabou perdendo a vida eu não sabia nem o que era o objetivo, mas... eu não sabia nem o que era o objetivo, mas... tem que ser um item azul só para ele consumir? tem que ser um item azul só para ele consumir? ou pode ser um item verde? o cara só devorar item azul e ele é muito silencio Eu acho que essa cometa é em azul gente É muito fresco Então aqui eu posso observar a magia contendo esse item Só tá marcando isso para esse item aqui Coeg Pô sério eu tenho que certificar um item azul para esse cor Esse aqui no entanto não tem marcado e é um item azul Só tá marcando para essa botinha aqui, esse aqui ele tá desejando a bota Seja e você me encontra Me ajuda Ele tem azul na mochila Acho que esse ele não serve porque é toxina Ele não vai querer isso, ele quer minha bota, só a bota que ele quer Pô que merda isso daí mano, não gostei não Ele pode absorver esse aqui também hein, beleza, vou dar esse aqui para ele Não estou realizando essa lança mesmo É uma lança muito legal, mas consumida É uma lança muito legal 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 Que cantam para dormir o demônio dentro O demônio metaforico Eu não me engano, mas não é mais perigoso E não é mais perigoso Para se acordar novamente para continuar Ainda bem que você está se sentindo melhor Sua condição parece desagradável Para dizer o mínimo Ainda bem que você está se sentindo melhor Ainda bem que você está se sentindo melhor Não é tão ruim quando você se acostumar com ela E, no lado mais A minha torre em Waterdeep Nunca foi tão livre de clúter Sinceremente, eu entendo que eu Eu vou perguntar muito de você Com poucas respostas em retorno Mas, no tempo Tudo será falado Esperamos que sim Não se preocupe, fico feliz de poder ajudar Meu Senhor Eu pedi para a sua bondade Eu sei, eu sei, eu sei Eu sou um cara muito bonzinho As pessoas dizem isso Hum... Aqui deve estar um... Como quiser Não, 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 não Tudo bem O que agora? Ah não, eu peguei duas chaves no jogo Eu peguei duas chaves Você não está me dizendo que nenhuma delas serve aqui É sério isso? Pô, eu estava cheio de chaves, maluco Eu nem sei onde está a minha chave mais Eu nem sei onde está a minha chave mais O que? Tudo isso de chave, nenhuma serve aqui? É sério Eu espero que eu esteja aberto Vou ter que ser ladino de novo, né gente? Descense É Talvez eu não seja tão ladino assim Agora sim Quanto mais eu posso ir? Acho um absurdo não funcionar nenhum dos negócios Cara, achei uma caverna sinistra aqui, velho Tem umas aranha aqui, velho Aranha gigante menor Acho que ela quer falar comigo, gente Aranha Aranha não é uma criatura monstruosa Dá pra falar com ela Sim Meu desejo Mais perto Meu carinho Eu vou te encerrar 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 Então Você devia comer um Goblin Uma delicia Não O jogador de medir é muito bom A opção era muito boa É muito bom É muito bom Ah Qual é, velho? A opção era muito boa Mais deliciais do que você Mais bindable Mais rapable Mais biteable Não Ela guia perto de você Duolando Eu já tentei, amigos. Ela tem três homens de inteligência? Tem... Pronto. Essa é minha amiga agora. Pelo menos amiga do Druida, né? Eu achei que era, né? Não pegou o feitiço? Ela pode tocar com o gelador. Puta, eu devia ter feito isso daqui, velho. Eu iria ter ganhado vantagem no diálogo. Agora já foi. Então foda-se. Nossa senhora! Tá bom isso aí, velho. Devia ter ficado quieto lá, velho. Eu venho aqui só para apanhar bonito ainda. Eu venho aqui só para apanhar bonito ainda. Eu venho aqui. Tenho pena para quem tem fobia de aranha. Porque essa tá até realista, né? Sinto muito você que tem aracnofobia aí, velho. Mas aranha é um bicho que vai ter em toda sessão de RPG. Toda mesa que vai ter aranha em momento. Tem que agitar. Eu sou a morte. Brotou uma galera aqui, velho. Alô! Os caras lá em cima, velho. Como é que vai complicar com esses caras? Eu sou a fúria. Eu sou a morte. O pai do pé é foda-se. Eu creio que ele vai fazer uma de cima. Eu tenho que continuar indo. E aí? Como é que você é uma atacada aí? Um devorador de mentes morto aqui, velho. O que que foi isso? O que que foi isso? Entendi nada. Mas, já que apareceu um... Uma criaturinha nova na brincadeira. Claro. Eu quero tentar puxar ele com o chicote depois pra baixo. Eu quero tentar puxar o pézinho, não. A hora de me dar. A primeira por cento de chance. Tá, foi bom. Cagra! Eu não vou conseguir puxar o cara agora, mas posso tentar puxar esse daqui. Eu não vou conseguir puxar o cara agora, mas posso tentar puxar esse daqui. Aí ele já morreria, eu acho. O Robson tá fora de vista? Tá nada, velho. Eu vou deixar eles virem aqui, velho. Deixar eles virem aqui, velho. Outro combate. Vamos lá. O caminho tem o ouvido... Vai descer? Tá por aqui, você viria por onde? Ataques contra aqueles serão acertos críticos se o atacante tiver ao menos de 3 metros. Não é possível controlar a incapacitação. O que é que eu cheioi isso? O que é que eu cheioi isso? Não. Eu tenho saudade dos solares, tá velho? O negócio de poder preparar um Overwatch. Agora eu não posso fazer nada. Aqui não... Não parece ter esse tipo de coisa. Aqui não... Não parece ter esse tipo de coisa. Tá difícil... Controlar essa verticalização do combate aqui, velho. A câmera não se afasta mais que isso. Olha lá. Tá difícil, velho. Nem sei se eu vou terminar a delícia de solares, pra ser sincero. Aquela segunda campanha deu muita preguiça de jogar. Foi bem arrastado e nem acabou ainda. O que eu posso fazer, velho? Não tem o que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Eu não posso ficar idoso. Esse combate puxou num lugar muito merda, velho. Eu não vou continuar. Desce aí, mano. Um de vocês... Não tem como vocês descer, eu acho, né? Nossa... Ela tá arrebentando a Umbral agora. As a caída ele pega em área, velho. Que porra é essa? Nem quebrou esse bagulho aqui. Eu não consigo saber onde é a ponta, porque eu não consigo mais afastar a câmera, cara. Que agonia, cara. Deve ser pra cá, foda-se. Sei lá onde que é. Também interrompido. Tá bom, tá bom. Parece que ela conseguiu sair da paralisia. Parece que ela conseguiu sair da paralisia. Parece que ela conseguiu sair da paralisia. Corarpe-se. Corarpe-se Cala de pílio. O meu glória vai poderosairá. Vamos e se passar pela bunda. Mas aqui é mais forte do meu bairro. Lá vem ele. Se você não conseguiu assistir solasta nem com SM, quem dirá comigo, relis mortal aqui. Mas o que me incomodava mais é que se equipava uma armadura diferente Mas o personagem não mudava nada naquele jogo, velho. Nossa, na Patagonia, RPG que não sei, troca o equipamento E o personagem não muda absolutamente nada. Uma das piores coisas pra mim. No movimento. Eu caí pra graxa, velho. Não tô acreditando nisso. Com facilidade. Pô, é o último lote de magia, hein. Mas vai ser bem usado que eu vou matar você. Sei lá quem é Cagran, mas Cagran está no chão. E aí Vamos! Não tem escolha, mas continuar indo. Com haste. Errou o lixo. Se você pega uma armadura foda, mas não aparece isso que você quer falar, nem precisa ser uma armadura foda. Se você comprar uma armadura com uma cor diferente, não muda nada o visual do personagem. Isso é complicado. Pois é, cadê minha guerreira quando eu preciso dela? Tá lá caindo. Ela vai cair na grade de novo. Beleza, consegui sair da grade. Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Por que eu vou daqui? Vou dar um bonk na cabeça desse bicho ai. Toma esse bonk ai. Não tem nada. Tem vantagem de a gente empurrar ele. Agora começou a briga. O que é isso cara? O que é isso cara? Agredindo animais ai mano. Calma ai mano. Calma ai mano. O cara pula lá de cima mano. Estava esperando até agora alguém pular aqui e ninguém tinha feito isso. O que é isso cara? Não pode sempre ser um garoto. Assurto crítico. Eu adoraria ficar aqui. Mas se eu sair daqui o gay pode acabar morrendo. Mas se eu sair daqui o gay pode acabar morrendo. Mas se eu sair daqui o que é. Não vai sair daqui ai. Até. Os caras precisam do teste que eu jogo por aí. Se eu sair daqui a noite. Um trabalho e um frio aqui. Essa cara vai correr tudo. Eu vou me nervoso aqui. Você vai ter acesso. Não está falando que vai dar toque de oportunidade, que se eu sair de perder A armadura dele é 14, não é alta não, tem que fazer as armas para variar Trauma Toráxico, peguei um em! Perde uma ação e sofre desvantagem da G6 de Constituição, perfeito! Valeu a pena! Eu vou dar o toque chocante Achei que ele ia derrubar um negócio aqui Ah, nem foda-me que o cara fez isso, mano Nem foda-me que isso deu certo O cara é muito estrategista, não tem como não Boa caralho, vou ficar acima deles Só um cara Acima Achei 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 O cara Achei 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 O que agora? A informação? Então ele vai perder a fúria. Não fez nada? Vamos explicar a fúria que tá diferente, tá sete turnos durando? É É agora Lazeal, finalmente chegou na briga. Agora vai. 5 de vida, mano. Tá lá. Falta dois bichos. Mano, cadê esses caras? Muito estranha essa bagaça. Nossa, onde o cara tá? Como que ele subiu ali? É a pergunta que eu faria. O sangue vem fácil esses dias. E outro pergunta que eu faço é... Onde tá esse daqui? Puta. Não perdoe um passo. Não perdoe um passo. Vou tentar pular aquela Lazeal ali pra cima direto daquela madeira. Não perdoe um passo. Não perdoe um passo. Não perdoe um passo. Agora vai, né? Não perdoe um passo. Não perdoe um passo. Tá me bugando tudo. Que parece que às vezes não tem chão, mas tem chão. Aí eu tô todo bugado nesse combate cara. Tá realmente difícil pra mim. Como se eu aproximar a câmera pra onde eu posso ir, aí não tem nada. Muito bizarro. Mas aparentemente tem como, então... Minha caminho seja verdade. Eu não gosto de suas chances. Passo por passo. Quando eu vou. Eu não vou dar. No pronto. Eu não vou dar. 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 Será que o Gale ia morrer nesse combate? O Globos começou a se aproximar. Eu não vou dar. Não vou dar. Como que eu subo aonde você está? De verdade. Oh, Glória. Morreu. Na minha caminho. Caralho, mago humilhando o guerreiro Boa Isso foi foda Esse cara tem que ter muito pique Tudo isso que eu queria matar uma aranha Outro parasita, coloque-o Pode ser útil O Wizard é muito valioso com uma linda Eu posso continuar indo em um pouco mais agora Eu vou seguir Talvez eu vou precisar de mais poquets Pera, a porta eu também matei de abrir uma alavanca do lado Então tá bom né Pode ser esmagar feres Tem alguma coisa aqui Pior que essas aranhas Se eu tivesse passado o pé A gente não estaria conquistosa Certeza Oxi Oxi Tá perdido Cara, tem mais de vocês ainda Mas vocês não aprenderam nada Chave que vocês caiu Tá bom Tchau 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 Seu cliche É tudo que serve Tchau 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 O arqueiro foi Vai precisar de paz, porque o tanto de caixão que vai ter no velório não vai ser pouco Quem falou que eu vou fazer o seu velório? Para esses caras aqui, merece não? Vou pôr um totó no alcance Só se debrandir, mas é melhor esperar o outro chegar perto E aí 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 É hora de apoiar minha sorte de novo. Você nunca viu essa amizade? Nossa, onde você ta indo? Meu deus Rolido cara Ah não, mais gente Ai pelo amor de deus Ai cara Tem que ir Eu não vou dar É melhor eu estar no meu caminho Outflank, outsmart Eu não vou dar Eu não vou dar Eu não vou dar A morte é só uma palavra Vamos acabar com isso Não tem ninguém me parou Não tem ninguém Esse ataque é meu Eu já matei muito goblins Eu sabia que eu ia matar goblin hoje, mas olha aqui Acho que eu não vou querer mais ver um goblin depois de sair daqui Vamos lá É verdade, goblin, ogro, demônio, aranha Olha aí pessoal O tesouro explodiu Ficou assim cara Sonho de Selune Mas que vai pro Gear Observed, não dá nada demais essa porra Ludo marginal encurralado 10 resistance de força mais 1 Vai pra Lysel Passos Lépidos Quando a portadora faz uma disparada, ação similar em combate Tem impulso por 3 turnos Pode ficar pra Lysel também Se ela não tiver zonado já Vamos ver o que é que está aqui Estou pronta, o que é que precisa Olha como é que está nas magias aqui Matamos do goblin raslinho, aí dos goblins Está faltando qual? O terceiro Estou com medo de fazer o descanso Porque toda vez que faço um descanso O parasita quer me comer Mas eu vou Relíquia? Você carrega um relíquio de Githyanki Eu vou ter uma explanação Ou sua cabeça Corre agora Eu não vou te avisar de novo Relíquia? Você está falando do artefato, não é? Esse artefato É um relíquio de meu povo Provavelmente ela Perdiu o sangue de Githyanki Para roubá-lo Isso não pode Relíquio 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 Por que elas estão brigando de Lingerie, mano? Esse artefato É a única coisa Que nos mantém De se tornando Slave Para nossos parasitas Fique feliz que eu tenho Pare de discutir vocês duas, meu Não é? Como não é? Como não é? Me vejo obrigada a concordar com as duas aí, hein? Vou falar de novo, parem com isso Não faz sentido criarmos brigas entre nós Incorrecto O sangue judiciário O sangue judiciário Settles frutos E a raiva A raiva A raiva Você ouve isso, Tripe? Nossas vidas estão à base E ela quer que nos transforme em um outro Não há outros Só você E eu Do que se trata dessa briga? Mas eu já sei do que que é Nozelle pensa que eu tenho algo importante para ela Ela é deludida Claramente Lies Ela carrega um heirloom dos meus Quem é Gustavo? Sei lá, mano As vezes as pessoas me adicionando na Steam eu só aceito, mas ninguém quer É... Bem, alguma ideia de como podemos resolver isso? Vamos tentar ser um apaziguador ainda, velho A raiva A raiva A raiva A raiva A raiva A raiva Você quer dizer que eu consegui provar a você errada e a você Eu adoro É Tenha um restante, Liesel Você vai precisar Você vai precisar Você vai precisar Você vai precisar Cada vez A chance de olhar a outra Mas aqui nós estamos Você Você escolheu Isso Espere-me as justificações Covarde Se alguém me perguntar Eu diria que você está transformando Não espere de ser Não espere Por favor Por favor, Moradinho 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 Escute meu apelo As minhas amigas estão brigando, Moradinho Eu preciso de você Só você pode me salvar, Moradinho Me ajude a apaziguar este conflito Porque sozinho eu não tenho forças Vamos, Moradinho Ah, meu Deus Puta que parede Respeita Respeita Caralho A oração do cara Ela é uma liabilidade É o artefato que precisamos Não ela Deixe-me ir E eu vou te mostrar Posso fazer isso, Liesel? Posso virar minha espécie Nunca Estas não custam tanta luxúria Descobre a sua espécie Por um momento Não precisamos ser inimigos Há muitas Há muitos Para ir ao redor O que você teria? Que nós seríamos amigos? Vamos não Ficar em frente Nós Pro momento eu achei que ela ia bater Quando ela fosse tal vaca Mas imagina o que nós poderíamos conseguir Se nós tínhamos alguma Dessa hostilidade Em nossos Realistas Em vez de Um Eles não Há uma chance Só queria dormir um dia Nesse acampamento Mas ninguém quer dormir A pessoa só quer brigar Olha os gritos Nossa Tem mais um monte de Goblin aqui Quem diria que no acampamento Goblin tem Goblin Quem diria que no acampamento Goblin tem Goblin Todo dia tem um casa de família E logo vai ter um teste de DNA também Só não teve teste de DNA ainda Só não teve teste de DNA ainda Porque eu matei um vampiro Quero mais é que se foda Tchau Ele tá arremessando pedra em mim Sim, ele tentou me sugar meu sangue E ai eu acordei e enfiei a estaca no peito dele Porque é uma coisa que eu faria normalmente em uma sessão Se o cara fizesse isso comigo Sou besta? Ação do guio vai ser sem ficar sentado Nem que foda que ele fica sentado LPG é muito bom né, não tem como não Quem é você mano? Guardiã da noite e Mitara Ih cara que é isso? Ih caralho Toma um raio traçante pra ficar esperto ai A gente vem até aqui Pô, esse acid ali me quebrou hein Pô, esse acid ali me quebrou hein Peguei esta, agora vamos fazer isso Vamos Ai agora que a gente dá um brandir E acerta os 3 Não é muito, mas é honesto Vamos lá Toma um contra-ataque errou Nossa, 12% é fato A hora de proteção Coisa sua isso? Ela é uma paladina Não é uma paladina Isso aqui está certo o inimigo? Criatura e os objetos próximos Aqui não está brilhando nossa carinha Mas enfim, não vou escalar Ai, de volta ao banquinho Caralho, por uma porra Não é uma paladina Lembrando, foi o autor do Astara Que ganhou um prêmio do ano passado Com o melhor personagem, sei lá Mas aí foi porque ele foi bom ou foi tão bom E ser um chato que sempre na maioria E morre com um pau no peito Cara, boa pergunta Não tem vindo Vamos usar a maestria para dar um golpe bônus aqui Hã? Não tem vindo Ah! 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 Grito de guerra imprudente Socorro dos guardas, morreu! É amigão Uma tempestade dura que eu vou levantar O que é isso? Voltou no chão, sente que já está no chão É triste O que mais que ele arremessa poção ele vai só... É, tem 100% do secretário Sim, eu entendi o trocadilho com a alma Tenho canal há alguns anos, já estou acostumado 12% essa hora de proteção está me quebrando Sério que já está aqui? E agora você quer atacar para o outro lado? Que é onde eu tinha pedido Cara, apliquei amarras, foda-se É do cajado, né? É, brabíssimo Abri o caminho para quê? Raior dente, na boca Nossa senhora Toma Nossa senhora Toma Ai, segura demais, meu Deus Ai, segura demais, meu Deus Não estou emaranhando essa vez. Vai tomar outra então. Essa foi a última lida. Horda sem cabeça. Larzel ganhou inspiração. Deixa eu usar a minha inventária e jogo. Não precisa esquecer uma poção. Pelo menos as coisas ficam interessantes. Enfim de tempo perdido. A batalha espera. Rapaz. Esse ouro aqui. Já vou ver o que ele quer. Sobrepeso nos atinge novamente. Armadura seda de aranha. Mais um de bônus de teste de furtividade. Será uma armadura leve? Você pode usar esse aqui? Eu acho que não. Provavelmente não pode. Mas vamos ver. Ele pode? Aparentemente pode né? Uma armadura leve. Então já temos uma senha um pouquinho melhor. Pesado pra caralho. Atualizou a missão aqui dos goblins. Fale com o Zevlar. Ok. Investiga o templo. Deixa eu salvar de novo. E aí olho. A espada de olhos negros. Reflete o seu olhar. Ao olhar mais profundo. Você sente o foco. Uma intenção. Acenar alegremente. Acessar a presença. Você sente uma conexão breve. A sensação de caer em sua própria imagem. Endlessly. Confusão. Alarm. Então a presença. A presença. Deixando um mirro branco. Uma vez mais. Deng. Acho que tem um jeito de selecionar os itens. Sem ficar apertando de cada vez. Como assim? Eu vou ficar com isso aqui. Isso aqui é bom pra mim. A magia requer concentração. Não tem tempo para se desligar. Acho que vai ser melhor pra você, Umbralma. Não pode desligar agora. Tem tempo para pressar a cabeça. Tem tempo para pressar a cabeça. Tem tempo para se desligar. Não 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 tem tempo para se desligar. Você pode começar o turno em uma superfície identificada e ganhar 3 cargas elétricas Não sei se vou usar, mas... Pergaminho de turvar... Isso é uma magia? Aparentemente sim Estou bem pronto para você Ninguém de turma nunca vai acreditar nisso Não me lembro se eu fiz Que louro? Louro José? É melhor estar no caminho Não falo isso e vou ficar triste Triste por que? É melhor estar no caminho No meu caminho É melhor estar no caminho É melhor estar no caminho Não se esqueça de mostrar A distância da caixa O que é isso? O que é isso? Prometi que ia ser rápido e cumpri Até agora não achei a relíquia que eu precisava O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não falou nada, ele falou muito eu acho E como você vai conseguir isso? O que é 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 isso? O cara, o cara não vai passar Por favor, não me enganquece! Você é? Eu... eu preciso sair daqui! Obrigado! A loja clica e abre. Você vai primeiro e interrogar depois. Obrigada... Eu melhor ir... antes de nos encontrar. Eu deveria estar capaz de fazer para a Grova por minha própria. Precisa saber que eles estão em perigo. Me diga uma coisa... Você viu um druida chamado Halcyn? Halcyn? Eu... Eu não sei. Ele mudou em um bairro, mas eu perguntei de ele Eu não sei se ele ainda está vivo Sim, o lugar deveria ser abandonado, mas quando chegávamos Será que haver um caminho escondido debaixo do templo? Tá O que mais você sabe sobre esse templo? Algum outro tesouro? Eu não sei Tudo que eu sei é que há uma passagem para a Nightsong O Brian tinha instruções, mas... Os goblins o pegam Eles... Eles disseram que o ia comer Ele... Eu... Eu tenho que ir Eu tenho que sair daqui O que a Canção da Noite faz exatamente? Eu não sei O boss não disse Quem é seu chefe? Ele disse que algum vizido chamado Leroycan nos daria se nos encontrar Isso é tudo Tá bom Que malandril O cara ia chamar uma passagem aqui Só para eu registrar o meu mapa Onde vai essa belezinha? Tá Mas não vou para cá agora não Se é que eu vou ir para cá do futuro também, eu não sei Então eu salvei esse cara aqui Dá para a gente ver o outro lado aqui Eu não fui para o outro lado, eu só cheguei a bater em todo mundo O que é isso? Será que tem goblin aqui ou eu matei tudo já? Pegam a mídia para ficar saibon Vamos ver o que isso faz Pode mover objetos Podem mover objetos mais fortes Podem mover objetos mais pesados Podem mover objetos mais pesados Lotado de barril de pólvora aqui Muita cara que tem na armadilha É Lotado de barril de pólvora aqui Muita cara que tem na armadilha Deixa eu tirar pelo menos dezessete, quinze Pelo menos um quatorze Tá bom Muito ladino Pior que eu acho que eu sei onde é a passagem desse negócio aqui A gente vê aquela da caverna ali embaixo E tem uma lá atrás Como é que eu não fui Chave da sacerdotisa Entrada dos aposentos da sacerdotisa Pega a mídia Ih, caralho Ih, rapaz Deixa que eu converso, gente Parece que é um bom momento de falar Você colocou o pé em uma área restrita Um descanso de descanso Talvez seja em ordem É mesmo? Quem vai me tirar daqui? Tá, que eu vou pagar dois mil quatrocentos para acessar um quarto Fedido de goblin, mano Que mas que? Foda, mano Sai fora Foda, mano Foda 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 Não é um momento Um momento Eu vou acender Eu estou tomando posição Eu vou acender Adios Vamos Vamos nos mísseis aqui Tirou tudo que eu tenho que jogar nele De onde eu vou daqui? De onde eu vou daqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chave do cadeado. Novento do passo nebuloso. Estiles semi-avançados. Vou ensinar a fazer uma parada muito louca aqui. É, receitas, foda-se. Vai lá, mano. Eu tô indo também. Acho que vou acabar aqui, inclusive. Agora tem pra explorar tudo que falta. Essa duja aqui é bem grande. Agora é pra dar presença. Essa saia tá com uma cara de morte. Tipo, pedindo pra... Vem aqui, entra aqui. Não vai acontecer nada. Acho que nunca saberemos. Um gato cabe? Entendi. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu não vou dar um pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho